Eu quero ir pra festa Plock, é todo mundo, olha aí A página já tá grandinha aí pra festa Plock, né? Mas vai, né? Esse aí que é? Barreirinha, é? A página já botou, foi 10 festa Plock, 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 Plock Agora cadê, cadê o Rio aí? Foi o que foi? Morros, né? É o pessoal de... Ah, vamos lá, isso foi uma flex, olha o Autolete aí com 60% de desconto Ainda continua a promoção da Autolete do meu amigo Alessandro Araújo Lá no retorno do Calhau, olha aí, pra você que sonha em ter modo E cadê a nossa internação? Ah, a nossa Belpac? Então mostra a Belpac, ó Eu continuo agradecendo o carinho da Belpac Tudo que você pensa de embalagem, de tudo, tudo que você imaginar no Maranhão É Maranhão em Pará, da Citrevisan, Giovanni, olha aí, ó Olha o telefone de lá, ó, 3244-5050, pode ligar Falou aí Belpac, cadê a Internacional Marítimo? Quero mostrar aí Mandar um abraço pra meus amigos Melina e Luiz Carlos Cantarejo Que tá conosco aqui há muito tempo como parceiro nosso, né? Muito parceiro nosso, né? E aí a Internacional Marítimo no Maranhão, na Bahia, em São Paulo, Rio de Janeiro É o sucesso do Grupo Atlântico, não é não? É muito bom Vamos ver o que que tem lá no nosso Golden Shopping, vamos ler? O Golden, o Golden, o Shopping da moda, o Shopping Fidalgo Todo dia tem uma novidade, o Shopping ainda tá começando O Shopping já saiu daquela fase embrionária E tá começando a educar a criança com bom mingau, com leitininho integral Não é não? Vamos ver lá Sexta Neja, hoje? Fábio Castro, é? É hoje, não? Onde é que vai ser? Pra? Ah, 19... Ah, mas é cedo, é cedo Olha, vou dar uma ideia Você vai pra lá, janta, assiste o Fábio Castro na pasta de alimentação do Golden E depois corre aí pra curtir o Carnaval das Dunas, em qualquer lugar que você desejar Tem que fazer a base, a base pode ser feita aí, a base, não é não? Ah, quem mais aí? Quero ir pra festa proque, de parabéns pra minha amiga Luana, boa tarde Chapadinha, lá de Chapadinha, ó